Todos vinham acelerando num ritmo forte, mas assim como as motos, eles também tiveram de encarar o primeiro desafio dos Sertões 2002, a navegação. Depois de ficarem completamente perdidos, Clever Colbert e Ulisses Bertoldo quase se chocaram numa encruzilhada. Apesar da confusão, eles acabaram encontrando o caminho. O problema é que mais de 80 veículos ainda precisavam passar por ali. Apesar da confusão, eles acabaram encontrando o primeiro desafio dos Sertões 2002,